Música 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 Estão lá atrás de tu Olha lindo Música Música Vem aqui Música Vai lá, tarmã, vai lá, tarmã 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 Agora essa filmagem aí Vai lá, tarmã Aí não pode gostar de todo esse Vai lá, tarmã 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 Não é, o bastador foi ele Volta Volta Para, tarmã Ah, nem vem mais Olha o cachorro morrendo, a coitada Meu Deus, a garrafa O carro é o carro é o carro A garrafa é o carro é o carro A garrafa é o carro A garrafa é o carro A garrafa é o carro é o carro A garrafa é o carro Acabou Rapaz, ele veio aqui Uma de um burro em cima Bota os 14, uma na outra Bota esse aqui Bota esse porro aqui, ó Pus um pouquinho atrás Aliás Pus um pouquinho atrás Pus um pouquinho atrás Oите Olha eles ali ó, ali na sua frente ó O moço, o homem é peixe, aperteu Eles estão vindo pra cá, vem aí Vem aqui ó, vai pra cá Vem aqui ó, vai pra cá Vem aqui ó, vai pra cá Ó, tão vindo, tão vindo, tão vindo Para aqui Vai sair aqui Vai sair aqui Vai sair aí Tá filmando Tá Vem aqui ó, vem aqui ó Cacau, matou, matou, pegou, matou Morreu Morreu, morreu Olha o meu cabelo Não quero mais Não quero mais Pega lá o cachorro Olha o amor do abismo Que foi que tá saindo dessa mesmo Que foi que tá saindo dessa mesmo Que foi que tá saindo da você ó Olha lá, ela tá levantada ó Será que vocês ainda vão voltar? Bora sair daqui Vem aqui 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 Tá morrendo já, tá morto aqui no lugar. A cachorra tava em cima, ficou de novo. Descobre a terra. Descobre. Descobre a terra, vai lá a terra. No arco. Toma, toma. O que foi, pai? Aí sim, eles não... Eles não sobram, não, papai. Ah, eu vou desligar. É quando eles vêm na cima de mim. Eles não sobram, não. Eles não vêm mais, não, né? Eles não vêm mais, não. Cala a boca, porra! Que negócio de medo!